Olá, ginhos e gênios, tudo bem com vocês? Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades sobre a trama, basta você se inscrever aqui no nosso canal e acessar o nosso site. O link está aqui na descrição. Aproveita também, já ative as notificações e deixe o seu like. Vamos lá? No capítulo 75, segunda-feira, 2 de setembro, Graça é nomeada para assumir a investigação do Veludo Azul. Graça conta para André que assumirá a investigação. Fernando passeia com Andréia no shopping. Ela gosta de uma roupa, mas diz que não tem dinheiro para comprar. Madalena recebe uma ligação avisando que seu Fernando foi pego roubando. Andréia liga e pede a ajuda de Clementina. Lara inicia a reunião para contar quem assumirá a presidência. No capítulo 76, terça-feira, 3 de setembro, Paulo pede para Lara contar logo quem assumirá a presidência. Ela pede para não ser interrompida. Madalena fica furiosa e acusa Andréia de ter influenciado Fernando. Sofia discute com Lara e diz que falará quem é o verdadeiro pai de Andréia. Madalena pede para Antônio afastar Andréia de Fernando. Antônio tenta acalmar Madalena. Sofia diz que contará primeiro ao pai da menina antes de revelar para todos. Lara avisa que Beatriz assumirá a presidência. Paulo Roberto fica chocado, se revolta e é chamado de machista. Andréia apoia Sofia e elas se abraçam. Beatriz descobre que assumirá a presidência. Pedro debocha de Graça e ela o afasta da investigação. Ela avisa que não afastará Pedro. Graça ri e diz que está de brincadeira. Andréia não gosta ao perceber Lima e Angélica sugerindo que Sofia saia para esparecer. Sofia se surpreende ao ver Antônio chegando para falar com Andréia. No capítulo 77, quarta-feira, 4 de setembro, Sofia fica irritada ao saber que Madalena proibiu Fernando de andar com Andréia. Beatriz aceita ser a presidente do grupo Alencar. Andréia quase chora ao saber que foi proibida de andar com Fernando. Antônio e Sofia prometem conversar com Madalena. Graça avisa que vai liberar Edson. Pedro não gosta. Antônio discute com Sofia. Já na presidência, Beatriz surpreende Paulo Roberto ao demitir Yasmin. No capítulo 78, quinta-feira, 5 de setembro, Paulo Roberto e Yasmin discutem e começam a trocar acusações. Lara se diverte com e passa entre os dois. Beatriz se mantém firme e diz que não voltará atrás em sua decisão. Edson é liberado com a condição de morar na República. Na sala de Paulo Roberto, Yasmin ameaça falar do envolvimento dele com o veludo azul. Cínico, o reitor abraça e contorna a situação. Beatriz conversa com Lara e diz que usará a Angélica para ter informações sobre Paulo Roberto. Andréia recebe uma ligação de Thaís, mãe de Jade. Ela pede para falar com a filha. Jade avisa que não quer que a mãe volte para o Brasil para não vê-los brigando. Antônio não gosta de saber que Edson foi solto. O rapaz fica sem graça com o tratamento dos alunos da República. Clementina apoia Sofia. Yasmin encontra com Pedro e o chantageia. Ela avisa que quer ser a contadora do esquema criminoso de venda do veludo azul. No capítulo 79, sexta-feira, 6 de setembro, Rafael encontra com Vitor e diz que quer ajudá-lo. Antônio proíbe Gabriela de ir para a faculdade. Enquanto Edson estiver solto. Madalena descobre que Fernando não está indo para a escola. Na praia com a filha, André é surpreendido com a chegada de Edson. O rapaz agradece o acordo feito com o delegado. Antônio aparece e fica chocado ao ver Edson acompanhando André. Antônio acusa André de fazer parte da quadrilha. O delegado dá voz de prisão ao taxista. Pedro diz para Yasmin que Fernando é um novo funcionário do tráfico. Sofia conversa com Beatriz sobre Antônio. André conta o que houve na praia para Sofia. Fernando conta para Bruno sobre a prisão de Antônio. O taxista se explica para Graça. Mão de vaca diz a verdade para Minha Flor e revela que está investigando a organização do veludo azul. Madalena discute feio com Fernando. André fica chateado ao ver que Graça liberou Antônio. Fernando fala com Pedro e diz que não pode sair para ajudá-lo. O menino se desculpa com os pais. Angélica incentiva Sofia a sair com Lima. André surpreende a todos e aparece na porta da casa de Lara. E aí pessoal, quer ficar por dentro de muitas outras novidades sobre a novela topíssima? Então basta você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e aproveita também e deixe o seu like. Conheça o nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho